E aí André Deus, beleza? Pedro Amidonário de novo. Esse vídeo aqui é pra te informar do desfecho que levou o Zenfone 3 Max. O que que acontece? Se você tá vendo esse vídeo é porque te interessa. Se você tentou fazer alguma customização nele e não fez backup do seu sistema todo, com certeza você perdeu o e-mail, perdeu o Mac do Bluetooth, o Mac do Wi-Fi e as configurações do modem, ou seja, o seu celular não acessa mais nenhuma rede de celular. Eu já fiz tutoriais de como recuperar o e-mail, mas mesmo recuperando o e-mail ele não consegue achar as redes. Eu já tentei diversos meios pra recuperar as redes e mesmo assim não funciona. Acontece o seguinte, existe um arquivo chamado NVRAM que ele armazena essas informações e mais outras e esse arquivo nós não conseguimos recuperar ele, nós não conseguimos fazer com que ele voltasse a ser o original de fábrica. Outra coisa que aconteceu também, se você usou o meu tutorial pra ressuscitar o seu aparelho, tá aparecendo o link aí, ele até ressuscita, só que ele fica sem rede, ou seja, fica inutilizado. Claro, dá pra você usar, só que não vai ter rede de celular. O porquê disso? Porque ele perde esse arquivo chamado NVRAM e não tem como recuperar. Nós já tentamos diversos meios, por exemplo, uma coisa que eu tentei. Eu ensino a fazer backup de todo o sistema, o link tá aí, e também ensina a restaurar esse backup. Então, nós pedimos pra que vários usuários fizessem o backup do seu sistema, mandasse pra gente e nós iríamos restaurar no nosso aparelho. Acontece que ao tentar fazer esse procedimento pra restaurar, não dá tão certo assim. Ele simplesmente não restaura, ele não funciona. Outra coisa que eu tentei também foi pegar as redes GSM, enfim, todas as redes que usa aqui no Brasil de um aparelho que estava ok, e colocar dentro do meu Zenfone 3 Max, e mesmo assim também não deu certo. Resumindo, nós vamos mandar, eu vou mandar o meu aparelho pra garantia. Então, eu vou mandar, eles vão arrumar isso daí, não sei como. E aí, voltando, eu vou fazer um backup da minha ROM, e claro, vou trazer mais dicas e mais tutoriais pro Zenfone 3 Max aqui pra vocês. Beleza? Esse foi o nosso desfecho final dessa novela. Infelizmente, até a data de gravação desse vídeo, nem o pessoal da Rússia, que é da onde nós extraímos todos os tutoriais, porque nem no XDA Developers tem conteúdo pro Zenfone 3 Max, somente lá nesse site da Rússia mesmo. Nem eles conseguiram nos ajudar, eles não... É tudo bem que eles também não... Não que eles não querem, né? Não é uma coisa assim, que, ah, vamos lá ajudar o pessoal do Brasil, pá, sei lá. Enfim, eles deram algumas dicas lá, mas ninguém se prontificou em resolver o nosso problema. Claro, eu não vou, né, criticar os caras por causa disso. Eles nos orientaram da melhor forma possível. Um dos grandes problemas dessa minha versão aqui é que ela é a versão M. Se você não sabe, o Zenfone 3 Max tem um processador com duas variantes, M e T. O link tá aí, onde eu explico um pouquinho como que você faz pra ver e o porquê dessa variante. Beleza? Então eu vou mandar o meu aparelho pagar pra garantia essa semana. Voltando, eu dou início com o Root, Team Win Recover e diversas outras coisas mais. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida sobre o Zenfone 3 Max, deixa nos comentários. E eu também iniciei um artigo lá no nosso fórum, no fórum eu sou android.co. Não tenho assim muito conteúdo em geral, mas eu iniciei um tópico sobre o Zenfone 3 Max e lá a galera compartilha ideias, compartilha o que já tentou fazer pra recuperar eles. Se você tem alguma coisa pra compartilhar, por favor, acesse o link que tá na descrição e compartilha com a gente. Beleza, galera? Eu sou o Pedro Armindo e esse é o canal do Eu Sou Android, do site eu souandroid.co. Um abraço!